Música Um povo alegre e tão feliz Cajari Terra de amor e de progresso Da juventude forte e pura É esperança do futuro Os lindos campos verdejantes Soberbos, vapas soais No rio Maracu E a sombra dos araribais O céu cordialiu a envolver os sonhos teus Cajari cidade ex abençoada por Deus Sirene Serra A pioneira da cultura Cantou com pujança e bravura Em prol da educação São Benedito O nosso santo padroeiro Nos protegendo a vida inteira Péus de areia e zoia flor do Maranhão Música 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 Música